Termina na madrugada deste domingo o horário de verão. À meia-noite os relógios precisam ser atrasados em uma hora. E com essa economia de 60 minutos que ocorre em 10 estados e no Distrito Federal, foi possível economizar energia elétrica, já que as pessoas passam a utilizar mais a luz natural. Até a meia-noite do domingo terão sido 126 dias de um sol camarada. Por causa do horário de verão, o estado economizou 0,6% em energia elétrica só na área de concessão da CEE. Parece pouco, mas equivale ao consumo de uma cidade de 40 mil habitantes. Já na área da RGE, que atende a 262 cidades, a economia foi de 0,44%. Números que vão mudar nos próximos dias. Mas o fim do horário de verão não influencia apenas na economia ou no relógio. O nosso corpo também sente as mudanças de se atrasar o dia em uma hora. O horário faz diferença para as pessoas. Muitas vezes elas se sentem irritáveis, irritadiças, não gostam do horário. O horário de alimentação parece que fica um pouco tumultuado, porque a fome aparece de maneira diferente. Enfim, quem almoça ao meio-dia vai ser 11 da manhã. Da mesma maneira a questão do sono. O sono vai aparecer de maneira diferenciada, vai aparecer um pouquinho mais tarde. Então, tente já ir desacelerando para conseguir chegar na cama um pouquinho mais cedo. Ok, então a gente já sabe que a troca de horários altera o humor, o apetite. Ah, e para algumas pessoas vai além. Dá um nó na cabeça. O horário de verão está terminando. A gente adianta ou atrasa o relógio? Ah, adianta, não. Como é que é a sua pergunta? Adianta, acho. Adianta, acho, né? Não, a gente atrasa em uma hora. A gente atrasa. A gente ontem estava discutindo sobre isso. É, eu me perdi também ontem. Mas agora que a maioria das dúvidas terminou, fica só uma questão. Como se acostumar? Para outros, não. A gente atrasa. A fórmula pode ser milenar. É aquele fim de tarde, ainda que tem um espaço de tempo, que é reservado para aquele ócio com luz em qualquer lugar, num parque como eu estou agora. Eu acho isso muito bom. Obrigado. Obrigado.